Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. A Evelyn, outra escritora do Colabora Concursos, no momento tem Evelyn e eu escrevendo por lá, e ela escreveu um artigo chamado Remoção QAE e a Espera pela Segunda Chamada de Efetivo, e ela vai compartilhar, já estou deixando na descrição do vídeo o link para você dar a lida no texto. Ela vai compartilhar um pouco dos anseios que ela tem e da perspectiva de chamada, qual mês que ela acha que isso pode acontecer. Com relação à Segunda Chamada, o que eu imagino é que após a remoção, há a possibilidade, nem precisa sair o resultado. Depois do dia 23 de dezembro, é o último dia de inscrição, até o dia 15, as diretores de ensino, dia 15 de janeiro, as diretores de ensino têm que organizar a pontuação, em fevereiro eles já têm uma resposta. Só que vão segurar a troca para abril, provavelmente por causa do recesso, e aí no meio do recesso fazem a troca. É isso que o governo quer fazer, ele quer fazer a troca no recesso. Para não prejudicar o agente de organização fazendo a troca só do EB22, e para tentar negociar com o Ministério Público, vamos dizer assim, fez essa manobra de fazer a mudança em abril. Mas, se o governo quiser, no final de janeiro ele consegue fazer a troca. O que falta é vontade. Falta vontade tanto para fazer essa remoção até o final de janeiro, como falta vontade também de fazer uma segunda chamada de agente de organização escolar. Se o governo quisesse, a partir do dia 20 de janeiro, mais ou menos, ele já tem na mão, ele já tem a visão das escolas que precisam, de agente de organização escolar. Aí ele não vai querer fazer a chamada. Agora, com opinião minha, se vai acontecer, eu acho que poderia, que tenha uma chance de acontecer uma chamada em março. Mas é achômetro, é o que eu acho. Não conheço ninguém lá dentro que falou sobre isso, nada do tipo. É o que eu estou pensando aqui. Que aí eles fazem em março uma chamada, dá uma agilizada, mais ou menos ali em maio, já toma posse. Provavelmente o número aproximado, o número igual às contratações, 2.600 mais ou menos. Eu falei no outro canal, o canal Professor Rogério Souza, quem acompanhou a live lá, deve ter visto, que eu comentei o seguinte, falei sobre a minha reunião com uma pessoa do governo, do PSDB, não minha particular, mas como membro de comissão, até me senti um pouco, não muito à vontade de estar conversando com o PSDB, mas enfim, fiz a solicitação de pelo menos 3.000 nomeações para o ano que vem. Para janeiro, já. Haja vista que no ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro, se tudo ocorrer bem, se não vier alguma novidade depois do segundo turno, a calamidade pública cai por terra, se não houver novidade após o segundo turno. Porque vão rever a questão do plano São Paulo lá, e pode ser que venham com uma surpresa desagradável, uma surpresinha desagradável, dando lockdown, por exemplo. Se vier a notícia de que há uma segunda onda, que chegou no Brasil, aí ferrou. Desculpe a palavra, mas ferrou, aí pode esquecer muita coisa. Inclusive, uma segunda chamada para o ano que vem, porque eles vão segurar até, sabe lá Deus quando? Você vê que nessa primeira onda, você não teve aula de abril até outubro. De repente, vem a segunda onda em dezembro, vai até o que? Junho, mais ou menos? Sem aula? Sem aula não há necessidade de ter uma segunda chamada. Aí, realmente, complicado. Mas, se tudo ocorrer bem, se o governo tiver força de vontade, dá para fazer uma chamada. Em abril, que seja, ou em março, pelo menos, para a pessoa conseguir entrar. Quem sabe as 3 mil que eu solicitei. Claro que o ideal são 10 mil. Igual teve aí, eles anunciaram. Governo tem dinheiro, sim. Para a contratação, ele tem. Você viu? Anunciaram 10 mil contratações de professores. Por que não 10 mil nomeações de agentes de organização? É até menos. O valor é menor do que a contratação. Mas, o que falta é a vontade. Aqui em Diadema, lá ela comenta um pouco sobre isso, temos 188 cargos vagos. Por causa da remoção, a gente consegue fazer o cálculo e saber. E os remanescentes da última chamada são 173, para você ver. Mesmo se chamar todo mundo, não dá ainda. Tamanho é o número de cargos vagos. Isso em todas as diretorias de ensino. A defasagem é gigante em qualquer lugar. Não só em Diadema, mas em São Bernardo, para você ter ideia, 205, 46. A Eve, na próxima oportunidade, vai trazer esses dados para vocês. Vocês vão ter noção. Talvez eu até ajude a fazer as planilhas. Eu vou fazer aqui no computador. Para você ter uma visualização melhor, se ela precisar. Mas, vamos apresentar, claro que ela, a ideia dela, então, a Evelyn, vai apresentar para você as vagas em todas as diretorias de ensino. Para você ter uma noção, você que aguarda a segunda chamada, para você ter a noção de como está a sua diretoria de ensino. E não muda muita coisa, não. Ah, mas pode vir pessoas de outra diretoria para mim, ah. Pouquíssimos casos, pouquíssimos. As trocas são dentro da própria região. Já vi isso. Pessoas experientes no assunto dizem que, normalmente, as remoções é dentro da própria cidade. É muito difícil uma pessoa se remover de uma cidade para outra. Muito difícil. Não quer dizer que não aconteça, mas que é raro. E eu vejo muito a angústia dos temporários. Se coloca no lugar de um temporário, você faz um concurso público, é aprovado nesse concurso, está certo que não dentro do número de vagas, mas ali próximo, vem a primeira chamada, não chegou o seu número. Tranquilo, você fica de boa, vamos dizer assim, não de boa, mas admitido de que poderia ter ido um pouco melhor na prova, enfim, para chegar na primeira chamada, mas tudo bem. Vamos avançar na segunda chamada. Você é aprovado no concurso, você tem direito de ser nomeado. Se o governo precisa. Constantemente a gente tem acesso a esses dados. Atualmente são quase 15 mil cargos vagos. Vamos constatar depois da contágio, da remoção. Aí, ao invés de fazer uma segunda chamada, o governo vai e te contrata, como temporário, sendo você aprovado no concurso. Já não é muito certo isso. É uma burla. Até hoje eu não entendo como que eles conseguiram fazer isso. A segunda prorrogação, tudo bem, eu entendo. A segunda eu entendo por causa da pandemia. Agora, a primeira não tinha pandemia. Então, teve a primeira contratação de temporários, e aí eles vão e falam de renovar a renovação. E muita gente falando, ah, vocês não deveriam estar chateados com isso? Pelo menos estão empregados. Mas a questão não é essa. A questão é essa palhaçada de ter um número alto de cargos vagos e continuar toda a vida contratando, fazendo terceirização do serviço. Toda vez, PSDB, nessa dinastia dele, há anos aqui, fazendo terceirização, contratação, você tem que aturar, você tem que aguentar o Bruno Covas ir lá na TV e falar, vamos contratar mesmo, vamos ampliar as creches conveniadas, e ainda ameaça os terceirizados, falando, olha, ele quer acabar com a terceirização, você vai ficar sem emprego, um absurdo, isso é ridículo. cargo público está na Constituição, tem que ser provido através de concursos públicos, algo que não está acontecendo. E quando acontece, pegam o próprio aprovado no concurso e o forçam a ser terceirizado. Ah, mas por que ele aceita? Por causa do mercado, por causa do capitalismo. Coloca em tal situação que, poxa, chamou, tem duas vagas, eles vão e chamam cem pessoas. Eu vi isso, recentemente agora, em Judiaí e outras secretarias de ensino, duas, três vagas, a gente chama um número absurdo de pessoas, por quê? Uma pessoa não aceita, não, não vou aceitar isso, não é certo. mas a outra, em momento de desespero, em desemprego, acaba aceitando. Este é o jogo. E o PSDB, ele consegue colocar o pobre contra o pobre. Ele está colocando as pessoas que são terceirizadas, no caso aí da campanha do Bruno Covas, as pessoas que são terceirizadas contra os concursados. Quer dizer, pobre contra pobre. E este é o PSDB. Não se engano, são todos iguais. Dória, Covas, Bruno Caetano, Rocieli, Bolsonaro, tudo farinha do mesmo saco. Aqui em São Paulo, ainda temos o Bolsonaro. Podemos mudar. é a hora de votar com consciência. É a hora de votar com consciência. Na segunda, no segundo turno agora, dia 29, vote com consciência. Vote com consciência. Peço para você aqui, se puder me ajudar, fazer uma doação para o canal. Estou deixando na descrição do vídeo. links, links não, no caso aqui, eu ia deixar um link, mas vou deixar dados bancários para você fazer o depósito, para fazer o depósito na lotérica, ou fazer a transferência através do Banco do Brasil. Tá certo? Para agradecer aí pelo trabalho. Em breve, eu vou te falar da minha contribuição para que a remoção acontecesse. Que eu como que eu posso fazer? Disseminei a ideia que, no mínimo, o mínimo, no mínimo, era abril e aconteceu. Eles colocaram para abril. Depois eu explico sobre isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!